Olá Não marques as horas Porque vou enlouquecer Ela será para sempre Quando amanhecer outra vez Não mais nos querem esta noite Para viver nosso amor É explotar Me guardar Minha imediável dolor Ela detém do caminho Porque minha vida se acaba É a estrela Que alumbra-me ser Deus em seu amor não sou nada Detém o tempo Em suas mãos Fazer esta noite Perpetua Para que nunca Se faja de mim Para que nunca amanhezca Não mais nos querem esta noite Para que nunca amanhecer 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 Para que nunca amanhecer